Apenas antes de chamar o próximo item, informe que os itens 23 e 42 foram retirados de pauta. Então, o item 22, processo 48.500, 22, 14, 2003, 22. Recurso administrativo interposto pela empresa Casa de Penta da Energia e SA, em face do despacho 1331, de 2013, da SGH, que aprovou o projeto básico revisado da PCH Rio dos Índios. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Isso aqui é um caso relativamente simples, que eu, em princípio, seria bastante sensível a ele, que essa empresa, Casa de Pedra, solicita a alteração da vazão de engolimento mínimo da turbina de 0,49 m³ para 0,10 m³. Só que, não foi acatado pela SGH, a empresa entrou com recurso. Aí, no item 4, está até errado o nome da empresa. E a SGH não reconsiderou, a empresa entrou com recurso na diretoria, só que o recurso é intempestível. Como ele é intempestível, eu sequer fiz qualquer análise do mérito, porque não tem qualquer ilegalidade no processo. Como a procuradoria já se manifestou, vou para o dispositivo do exposto. Do que consta do processo, voto por não conhecer, dados foram entrevistados, o recurso é intempestível, depois, pela empresa Casa de Pedra Energia, S.A., conta do espaço 1331, emitido pela SGH, que aprovou o projeto básico revisado da PCH Rio dos Índios. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a diretoria decidiu não conhecer, dada a sua intempestividade, o recurso administrativo interposto pela empresa Casa de Pedra Energia S.A., em face do despacho 1331, 2013, emitido pela SGH, que aprovou o projeto básico revisado da PCH Rio dos Índios.